Eu preciso de ajuda. Acho que todos nós concordamos com isso, não é? O imperador decidiu teimosamente me transformar em comida do peru maluco. Eu não posso fugir dele eternamente. Ah, meu velho amigo, se a montanha não vai amar o men, o men pode ir à montanha. O paraílio é o rival. O que querem dizer com isso? Se você não se entende com o tirano, meu amigo, a única opção que você realmente tem é tirar o tirano do trono, entendeu? Como é que poderia fazer isso? Poderia me dizer? O imperador anda com um controle remoto. Esse controle é a alma dele. O peru obedece quem estiver com um controle nas mãos. Ah, se eu soubesse disso antes. Como sabe disso? Eu era o imperador, até que eu fiquei um pouco cansado. Então, resolvi cair na estrada. Por que não queria mais ser o imperador? Bom, primeiro porque eu pensei que com o peru eu poderia ser capaz de dominar o mundo inteiro. É verdade. Mas, então eu percebi que as pessoas só me ouviam por causa do peru. O peru é que me controlava. Na verdade, não era eu que controlava ele. E se eu pegar o controle remoto do peru maluco do imperador, então seria um enorme favor. Sem dúvida nenhuma, quando você decide tudo com um peru maluco, a vida fica bastante solitária. É mesmo uma vida de cão. E eu vou confessar que prefiro os gatos. Ei, menininha. Vem cá. Espere. Corre só. Eu vou te dar de calma. Olha, isso é muito bom. Tem que sair. Saca, é mais que truco. Sou eu. Como é que você faz para a menininha dormir? Você já tentou fazer cócegas ou dar a ela leite morno? Não. Não tentei. Eu não gosto de leite e não tenho cócegas. Por favor, pode me ensinar. Dorme, dorme, bebezinho, entre na terra dos soninhos, cavalgando com o papai, vendo novas maravilhas. Vamos caminhar sempre juntinhos, juntos até o fim do mundo. O papai já volta. Vamos caminhar que eu não acordei. Foi o que nós dissemos. Vá para casa. Eu posso ficar no seu lugar. Nossa, mas que surpresa inesperada. Tudo bem. Pode ficar no meu lugar. Eu posso ficar no meu lugar. No meu lugar, você deixou o inimigo do Gilson, o competente. Eu não deixei. Deixou sim. Olha, eu juro a você que eu não acordei com o Goethe Sair. Olha só, você tem sido negligente. Tem apoiado terroristas. O que é isso aqui? Fique quieto. Você vai acordar a menininha. Ah, extraordinário. Agora vou tentar salvar sua vida, seu incompetente. Ah, que bom. Pelo menos em parte. Ei, Goethe, vamos tocar o alarme. Anda, se mexa. Vai logo. Sim, sim. Não. Não. Você sonha comigo também? Quase todas as noites. Por quê? Isso não é um sonho? Não. Ah, duas tortas. Quando eu pedi que desse as tortas para mim... foi... foi uma coisa estúpida de se fazer. Que sonho mais estranho. Pavo se desculpando. Nós dois sempre fomos amigos. Quase sempre. Isso. Quase sempre. Você quer ser... Meu conselheiro. Você pode governar aos sábados. É o dia em que eu descanso. As pessoas parecem pensar que todos nós devemos decidir juntos. Eu sei que... que é engraçado. Mas agora é assim que as pessoas pensam. Ridículo. De certa forma. Ou não. De jeito nenhum. Eu sou o imperador. Eu decido tudo. Alerta, vermelho. Intruso no palácio. Intruso no palácio. Eu não sou mais o chefe. Eles elegeram talha. Elegeram? Esse tipo de disparate não é bom. Não é bom mesmo. Não é bom para a menina crescer sem um pai. Ela ser de volta de vocês. Não minta para mim. É verdade. Não minta para mim. É verdade. Intruso invadindo o quarto do imperador. Socorro! 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 Tchau, tchau.